Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lirão Silva. Se você não é inscrito no meu canal ainda, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa faixinha criativa aqui no trabalhinho desse Papai Noel. Para iniciar a nossa pintura, nós vamos primeiro colocar a cita crepe para delimitar aqui o espaço que vai ser a nossa faixa criativa. Então nós vamos colocar a fita crepe, já está riscado aqui. Vamos fixar bem essa fita para que a tinta não saia do lugar. Se você for respeitar o limite aqui da bainha do pano, você coloca uma fita aqui também. No meu caso, eu vou pintar essa região total, então eu não vou colocar a fita ali. Então a gente vai pegar... Eu já tenho aqui nesse potinho uma misturinha feita com palha. Essa misturinha é feita com a tinta mais o incolor. Então eu coloquei aqui um pouquinho menos de meio vidrinho de tinta de cor palha e completei com incolor. Mexi bastante, deixei as duas tintas bem misturadas e fiz essa misturinha para fazer o preenchimento da faixinha. Depois a gente vai trabalhar com o extenso. Então eu vou pegar essa misturinha e vou preencher esse espaço da faixa. Como eu vou utilizar bastante para evitar de ter que ficar carregando, eu vou colocar aqui no meu godê. Se você for fazer a misturinha à parte também e não for colocar no potinho, você pode fazer no godê também. Coloca um pouco menos de tinta e um pouco mais de incolor. Sempre assim. Se você colocar tipo uma tampa de tinta, você coloca uma e meia de incolor. E você vê, faz a temperagem dessa misturinha. A misturinha eu acho que fica mais fácil para a gente aplicar, porque deixa a tinta corre melhor. O preenchimento fica bem legal, fazendo desta forma. Então não há necessidade de passar o incolor por baixo e depois vir com a tinta por cima. A gente já pode fazer essa misturinha, adiantando assim o nosso trabalho. Então aqui eu vou pegar de bastante quantidade de tinta, porque eu quero que essa faixa fique bem preenchida. Eu nunca jogo a tinta no sentido da fita, porque pode entrar por baixo mesmo fixando bem. Então eu jogo para cima, nessa parte de baixo, e jogo para baixo na parte de cima. Isso é muito importante. Muito cuidado na hora de colocar essa quantidade enorme de tinta, que é igual eu coloco, para não derrubar no pano. Nessa região aqui eu estou trabalhando com o pincel pituá. Esse pincel pituá é o 462, número 6. E aí a gente vai preenchendo. E quando eu chegar ali perto do Papai Noel, para evitar de invadir ele, eu posso ir com o pincel 454 também da Conga. Vou colocar mais um pouco de misturinha aqui, para concluir essa parte do preenchimento aqui. Você vai fazendo dessa forma, para que o preenchimento fique bem bonito. Às vezes aqui pode fazer um pouco de barulho, porque o meu ateliê se encontra na minha loja. Então o barulho é natural, dos carros passando na rua, até mesmo dos clientes entrando aqui na loja. Quando eu chego aqui bem pertinho do Papai Noel, aí eu vou pegar o pincel para poder fazer sem invadir a minha pintura. Agora eu vou pegar a cor Malve e vou fazer um sombreado aqui ao redor do Papai Noel, para que fique mais destacado quando eu preencher a pintura. Essa tinta do fundo aqui ainda está molhada, que é o que vai proporcionar que espalhe bem aqui o meu sombreado. Então assim, é importante a gente fazer essa parte também com a tinta molhada. Aí nós fazemos, né, esse esfumaçado. Primeiramente com esse pincel aqui mesmo, né, que é o pincel 454, da Condor. Eu estou usando um tamanho maior, mas cada artesão, cada pessoa tem que usar aquele que se identifica melhor. E aí você deixa bem espalhada a tinta, para que fique bem bonito. Quando ganha uma distância já ali da pintura, você pode vir com o pincel pituar e deixar suave. Também é legal a gente pegar aqui, com o pincel pituar, um pouquinho de tinta para a gente fazer aqui na borda, próximo à fita crepe. Vou pegar o pincel pituar, um pouquinho seco. O pincel estava um pouco seco, aí é bom a gente pegar um mais que esteja melhor. Aí nós vemos aqui, fazemos essa parte de cima. Podemos descer aqui no cantinho, em cima da bainha, deixando mais escurinho também. E vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. E aí, com o meu pincel pituar que eu estava preenchendo, eu venho e auxilio para que fique tudo bem natural. E nós queremos que fique bem natural. Essa parte já está pronta, agora eu vou fazer do outro lado. E aí Agora nós já vamos deixar o stencil aqui batido, para depois a gente fazer os outros detalhes. Eu estou utilizando esse aqui de listras, que eu acho que fica bem legal nesses trabalhos. Vou pegar aqui um pouco de tinta na cor mauve. Vou tirar bem o excesso e vou fazer. Lembrando que essa tinta do meu fundo aqui, ela ainda está úmida. Eu não esperei secar, para fazer essa parte das listras. Vamos fazer de cor bem suave, para não ficar muito carregado. Então, essas maiores eu vou fazer de mauve. E as outras duas eu vou fazer de outra cor. Sempre com bastante suavidade, para não ficar muito carregado. Para fazer e deixar suave, é legal que a tinta ainda esteja úmida. Agora, a segunda faixinha, eu vou fazer de verde, verde seco. Peguei outro pincel pituar. Tiro o excesso. No godei, também num paninho. Faço aqui o segundo detalhe. Volto o estêncil ali. E agora, eu vou fazer a terceira cor. Para a terceira cor, eu vou pegar o vermelho. Vermelho natal. Tiro o excesso. No paninho também. Fiz desse lado e vou fazer da mesma forma do outro lado. A primeira parte do trabalho já está pronta. Eu já posso fazer a retirada da fita crepe, para dar continuidade no trabalho. A fita crepe, fazendo com que o nosso trabalho fique com bastante qualidade e fique certinho. E assim ficou a primeira parte do nosso trabalho. Na sequência, vou fazer o vídeo do Papai Noel. Espero que tenham gostado dessa dica. Inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça, deixe seu like. Então, eu vou fazer o vídeo do outro lado. E assim ficou pronto. Vocês foram perdidas.